Raro, 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 voltamos aí, né? Dei uma pausa de umas duas horas pra fazer a live, né? Tomei um café, comi alguma coisa... Ô, cara, vou tirar essa minha blusa aqui, que tá um calor, tá um chovendo aqui. Acabou que ficou um calor aqui. Não, tava chovendo, tava frio. Então eu falei, ah, vou ficar de boa, né? Daí, enfim. Bora voltar pra live aí, né? Tamo indo pra... Pra... Esparta, né? Seguir a missão principal. Na última live a gente modificou algumas coisas aqui, né? E vamos dar uma olhada aqui, o que eu ia fazer. Ah, lembrei. Dá uma melhorada nesse visual. Até que tá interessante assim, só que eu não gosto desse rabinho de cavalo aqui, velho. Então vamos dar uma melhorada aí, velho. Tem, ó... Isso aqui eu não comb... Eu acho que não combina, tá ligado? O jogo é meio diferente. Acho que não combinaria com... Com essa roupa do Ezio, né? Cara, eu tô cur... Sério que eu tô curtindo esses capuz? Não esses daqui, mas esses aqui que... Não esconde o rosto da pessoa, mas... Olha aí esse aqui, que foda, hein? Vamos ver esse aqui. Ó, douradão, já tem liberado. Esse aqui, ó. Cobre bastante o rosto. Ó, liberou esse novo aqui, ó. Esse aqui também é chique, hein? Acho que eu vou usar esse, mas tem um monte aqui de soldado. Vamos ver. Cara, eu acho que a armadura tá bom. Vou trocar esse braço aqui. Deixar, sei lá... Algo mais bonito, hein? Algo mais agradável. Esse aqui tá interessante. Acho que calça eu não... Ah, vou colocar essa bota aqui, que eu acho muito estilosa. Acho que combina muito com ela. Hum... Nossa, bem que essa armadura tá massa demais, né, cara? Vou deixar ela padrãozão mesmo. Olha isso aqui, que legal. Será que é uma inteira? Ah, e o visual. Interessante. Olha, tem umas armaduras massa pra caramba aqui, velho. Vai ficar assim por enquanto. Ela tá... Tá bonita assim. Vamos ver se a gente tá com bastante couro também, né? Vamos... Dar uma... Ah, falta as tabueta ainda, cara. Puta que pariu, velho. Melhorar as flechas. Esse tabueta tá quebrando nós, hein, cara? Arsenal. Vou dar uma melhorada neles também. O resto precisa de tabueta. Né? Que pena aí, vai. Vamos ficar sem. Hum... Mercenário não tem nada de novo. As missões são as mesmas de sempre, né? Vou fechar essas daqui. E... Deixa eu fechar aqui. Beleza. É esse daí, né? O que que é isso aqui? Ah... E é isso. Vamos... É aqui, né? Tem que mostrar a evolução dos golpes, né? Estão todos no máximo agora. Os principais que eu uso, pelo menos. Acho que eu vou trocar esse cosmético do navio. O cara já tô enjoado dele, já. Tripulação, gente. Será que a gente segue com as assassinas? Ah... O que que é isso aqui? Eu mando como um batedor. Hum... Deixa as assassinas por enquanto. Isso aqui sem chance, né? É bem melhor que essa porra aqui. Agora vamos dar uma olhada nos cosméticos. Hum... Esse aí tem vela preta, né? Normal. Bagulho de Capricórnio. Vamos deixar isso aqui. Bagulho do Capricórnio eu não entendo nada, mano. Não sei de onde consegui. Não sei se é de... Missão secundária. Tamo aí. Mas é chique, pô. Massa pra caramba. Vamos usar ele por enquanto até a gente conseguir outro. Ele aqui a gente já visitou. É, já. Ó, tem... Inclusive tá tendo a batalha de conquista aqui, né? O líder tá vivo. Ah... Cara, será que a gente mata esse cara aqui, velho? Caraca, mano. Esse é o... Será que ele tem alguma coisa a ver com o culto, mano? Esse aqui é o meu medo, tá ligado? Vamos lá ver. Vamos seguir a intuição. Qualquer coisa a gente teletransporta aqui. Aproveitar que hoje tem tempo. É sexta-feira. Seis horas da tarde. Vai longe essa live. Então vamos... Sem pressa. Vamos matar esse cara aqui. Vai que a gente dá sorte igual aquele da última vez lá, que ele também era do culto, né? Mas entendeu, cara? Quando o forte tá vulnerável, ou perde uma barrinha, os soldados mais fortes deixam ele. Agora, quando ele tá vulnerável, ele fica perambulando, porque ele precisa do apoio do público. Ó! Agora, olha isso. A explosão lá, ela afasta todo mundo. E também tem isso aqui, ó. Ó o que ele faz. Ele vai dar uma... Uma batida no chão. Que top. Agora, ele expulsa todo mundo que tá ao meu redor, velho. Antes, ele só atordoava, né? Que derrotado. Opa! Cara, é muito roubado assim, velho. Ó, recuperando a vida. Segunda vez que eu vejo isso, cara, recuperando a vida. Agora tem um monte de gente vindo atrás de mim. Ó o pau no cu. Beleza, bem no fim ele... Não tinha nada a ver com os cultistas, matamos o cara de graça. Mas, deixa ele por aí. Eu vou matar esse místio que tá vindo atrás de mim. Vou pagar essa recompensa primeiro. Nossa, meio salgado, né? Nossa, mas tava vindo três atrás de mim. Mas você, ladrão de túmulos, você tá morto nas minhas mãos. Infelizmente. Ah, que merda, velho. Isso quase não tá gastando vida dos caras, velho. Nossa, velho. Por que todo mundo sempre... Decide ficar ao lado do cara? Vai, mulher. Todo mundo sai daqui, sai. Tá bom. Outro, Místius? Foda-se você, Místius. Vambora. E tem alguém que tá pagando a recompensa bem aqui. E é você mesmo que vai morrer. Já é. Oi. Tô quase morrendo. Vamos pra fora dos limites da cidade? Onde vocês não podem... Se encrencar comigo. Onde a gente não possa envolver os civis, né? De vocês dois eu dou conta. Eu não quero enfrentar o resto. Hum, tá no nível 34, velho. Coitado daquele soldado ali. Opa. Ui. Começar a apelar, então. O que é isso? Tá porra É, não deu Não deu boa Mas não sei como que ela me deu esse critical aí De fato Não tá em lugar apertado Na boa não Deixa esses caras pra lá Foda-se Vamos pro Adestraya de novo Bom, estava errado Não tinha nada de interessante aqui Bora Direto pra Esparta A entrada dela é por aqui Tipo um meme Agora lá, né? Vai recolher Onde tá? Que loucura, cara Espero que ninguém ataque a gente aqui Essa bandeira é massa Só que o único problema dele Olha esses detalhes brancos aí Me lembra aqueles salgadinhos, sabe? Esqueci a torreza Sei lá Que é de bacon Cara, por três tabuetas A gente não tá conseguindo pau-barco Olha uma cachalote 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 É, cachalote É, cachalote né Jubarte tem A boca maior Eu acho Ou não Chegamos Ixi, tá piscando Às vezes meio amarelo Será que é proibido Entrar por aqui Real, tamo em terra espartanas Agora né Vamos recomeçar Nossa vida Junto com Amateur Vamos ver que dá boa Olha os primeiros barcos espartanos aí Você parece aflita, Cassandra Essa bandeira tem um filho A minha liga tem um filho Um pássaro pode migrar pelo clima Mas sempre reconhecerá seu ninho ao voltar Essa é a Esparta Acho que não tinha um filho Com tanta certeza, Cassandra Mas sei que quando for a hora certa Sempre voltamos para casa Onde você tá focado, bacana? Guardarei essa história para outros Pau no cu Não fala Chegamos a Esparta Partiu para casa, rapaziada Uh, tô vendo já um ponto de sincronização Moscando aqui Onde seria? Naquela torre ali Vamos lá para Eu vi já você, mãe Calma isso Deixa eu Deixa eu usar o elevador aqui Sincronia aqui em Esparta Boa Conforme a gente vai pegando os pontos de sincronia Também é benéfico para o Icarus Porque ele ajuda mais a gente Não sei, eu tava reparando agora Se você for ver Ele sempre ataca e tenta distrair alguém pra gente Já te vi Criança, você chegou Estou certa que os mares ajudaram Você e Dom pode não ser o único que tenta me matar E você foi até Terra? Você encontrou ele? Sim Ele me falou de onde eu vim E para onde eu vim E para onde eu vim Não sou afirma Não sou afirma Não tem nenhuma verdade nisso que você disse Foi o amor que te trouxe a esse mundo Um véio Não sei bem o que sentir Tive alguns dos melhores dias da minha vida aqui E alguns dos piores também Esparta é nossa casa Mas temos que nos livrar do Rei Fantoche Para que tenhamos paz algum dia O que aconteceu com a nossa antiga casa? Nicolaus ficou nela quando parti Mas agora que ele se foi Eu não sei Eu não matei Nicolai Nicolais Então ele está vivo aí né Vou seguir Me recuso a montar em cavalarias imundas Quero o meu Phobos Corre Pangaré Segue o povo Segue o baile Armazém Estamos quase upando para o nível Nível 33 Estamos chegando perto daquele arco lá Rapaziada Batei o nível 43 Eu vou direto atrás daquele cara Matar ele E pegar o tal arco Que eu quero desde o início da gameplay Por mais que ocorresse Nunca pude escapar delas Eu sei Tem nada Como se eu tivesse enfrentado o espaço Numa caixinha jogada no fundo Colocou suas lembranças de nós nessa caixinha? Eu até fiz Mas seria preciso toda a madeira do mundo Para fazer uma caixa Que foi bem Amiguezão da porra Nem procurou os filhos Pau no cu Sai atropelando mesmo Todo mundo Estamos dando um pião maneiro Com tanto checkpoint Deve estar ficando para trás Cara uma coisa que eu nunca vi O aparente desse jogo Foi a ambientação dele Não sei se vocês estão ouvindo O barulho de grilo Tudo Não Sai Sai Aumenta 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 Foi aqui que comecei a te ensinar A usar a sua lança Hesitação apenas acelera a morte Você se lembra Como acha que cheguei até aqui? Tirávamos a lança da sua mãozinha Quando você dormia Você dizia que precisava dela Para enfrentar os monstros em seus sonhos Eu acho muito vergonha ler isso Se um dia eu tiver um filho Eu não quero Falar essas coisas É verdade Que merda hein Ah mano Deixa É a cultura dos caras Né mano A gente Não pode simplesmente interferir Mesmo sendo certo né O que é cruel? Cruel não Eficaz Os melhores desses garotos Entrarão na Cristéia Serão guardiões da paz E algozes das sombras Algozes das sombras? Há uma razão para a esparta Não lidar Ela tem regras E são rígidas Espartanos controlam Lacon Mas a maioria dos cidadãos São ilotas Camponeses escravos Trabalhando nos campos Escravos? Por que não se revoltam? Os campos de Esparta O sustentam E guerreiros de Esparta O procede Primeiro dos persas Agora dos atenientes Quando eles se esquecem Do seu lugar A Cristéia é ordenada A manter a paz Entendo A maioria faz sacrifícios Para te compor A maioria Não todos Não adianta nada Daí cresce Quase morre Sofre E para bem no fim Isso é todo mundo corrupto Então aí não vale a pena Mas não vamos interferir Na cultura do povo Deixa eles para lá Chegamos na nossa casa Essa é a nossa casa Nossa Mas ó Comparo Esparta Com Atenas Né mano Puta que pariu Olha A daga de assassino O primeiro E o último lugar Em que me senti segura Assim que teve idade Para segurar uma lança Você treinou nesse pátio Todos os dias Até anoitecer Nicolaus era um professor Bem exigente Ele escondia O orgulho de você Mas ele me dizia Toda noite Ela vai trazer glória Para a Esparta Ah Sou grato Hoje eu não seria Quem eu sou Sem o treinamento dele Meu coração partiu Aquele dia E pela primeira vez Em anos Aqui do seu lado Acredito mesmo Que ele pode cicatrizar Eu também Você se lembra Da primeira vez Que segurou o seu irmão Eu tinha medo De machucá-lo Juntei todos Os cobertores E travesseiros Em volta E você ainda Segurou com tanta força Que eu achei Que fosse quebrar Os ossinhos dele Ele ficou mais forte Do que imaginamos Os deuses Devem estar me fazendo Ver vultos A gente já conhece Brásidas Ah Brásidas Lembrei Depósito em Corinto Não é bem assim Que eu lembro Você parece bem Brásidas Era verdade mesmo Você está viva Muitos que pensam Estarem mortos Ainda respiram Quando soube Que vocês voltaram Para casa Estamos em Esparta Mas ainda não em casa Queremos reaver Nossa casa Brásidas Esparta tomou A propriedade Depois que Nicolaus Desapareceu Eles aguardam Uma reivindicação Pelo filho adotivo Mas ele não retornou Da guerra Resentor Sabia que era melhor Ter matado ele Na praia Oh no O que você fez Quando partiu Não foi Elegante Faz tempo E só quebrei O nariz Como é Seja como for Ele não se esqueceu Mas tenho uma ideia Para que consigam o perdão Conte Soldados Espartanos Estão dando armas Para os Ilotas Quem puder acabar Com esses traidores Terá a gratidão dele Onde encontro Eles foram vistos Na pedreira De marmo Na floresta De orotas Então Para termos Nossa casa Tenho que eliminar O comandante Espartano Responsável Por incitar Uma rebelião Inútil Parece que Fácil Encontre-me Na sala do trono Quando terminar Tinha que o Brásidas Ia estar bolado Com a gente O que eu quero saber Com esse cara Boa Múltiplas missões Quer ver Toma no seu cu Cara Vou pegar esse O que que tá tendo aqui Pegar essa Checkpoint aqui Checkpoint de Esparta Quase o Pando Que loucura Opa Só um minuto Deixa eu Achar o negócio Minha mulher Vai no centro Vou pedir pra ela Ver se ela consegue Comprar uma interface De áudio Pra mim Rapidinho Cara Eu tô achando Que eu vou conseguir Resolver esse bug Do começo da live Quando É boa Daí eu compro O bagulho Conecto direto No videogame Acho que o que dá Esse bug É o controle Daí a gente consegue Resolver esse bug Dessa live Cara Porque Eu sei que é chato Mano Esse bug Felizmente Incomodo Me incomoda Fechou Mandei lá Vamos ver O que vai dar Bom Vamos dar uma olhada Nas missões Que apareceram Tem Espartan Tem essas duas missões Fale com o Mirini Essa aqui Essa aqui é a segunda Missão secundária Missão secundária Deixa eu dar uma olhada Olha o que o Mirini Isso aqui é Contra com Brásidas Espartan Não é tão desenvolvida Quanto Atenas Atenas parece ser Bem A arquitetura Bem melhor Mais bonita A cidade Que parece que é Mais terra Mais Sabe Diferente Achei que Brásidas Brásidas Já tá bolado Com a gente Porque Da última vez A gente Não escutou O plano dele E matou O tratante Em público Então Não foi algo Vou falar primeiro Com a Mirini Sempre a mãe Não é Não é Não é Não é Não é Eu odeio Esse tipo Flashback Da infância Isso aí Pra mim Não parece ser Natural Tchau 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 O torna especial Se abríssemos suas veias Ele cairia no chão E desapareceria na terra Você não é ninguém Fique bem à vontade para tentar descobrir Seu destino está selado Filho do leão Xerxes irá nos unir Ele trará ordem ao caos Desafie a Pitya E todos a quem você ama Tudo o que você protege Irá morrer Hum Entende? O que devo fazer? É hora de aceitarmos o nosso destino Eu e você Se não impedirmos o culto antes que seja tarde Tudo pelo que Leônidas lutou e morreu será em vão Nossa linhagem lutou contra quem nos escravizaria Este é um novo tempo Sim Glória, Glória... Glória, Glória, Glória... Olha só para vocês... Duas deusas e ambos mortais... Rei Paulslanes É um homem... Sinto muito pelo que ouviu nosso pai Sim... Nossos pais teriam orgulho se nos vissem aqui hoje Lembra-se de Cassandra, meu rei? Quem esqueceria? A menina que morreu para salvar o irmão Uma tragédia Uma criança inocente condenada a morrer por uma lei antiga e impiedosa Antiga e impiedosa? Espartanos em geral vivem e morrem por essas leis Mas você soa mais... progressista E você soa como quem se enturma bem com os atenienses Participei de um ou dois simpósios Em todo caso, Esparta perdeu força sem você Somos exemplos do porquê que as leis devem mudar Ah, concordo Mas o rei Aquidon, ele entalharia a lei espartana no peito de cada cidadão se pudesse Passei minha vida toda com o perigo no meu encalço Se Esparta vai ser minha casa, prefiro que ela seja pacífica Faz a que custo Se espartanos não estão matando, estão treinando para matar E quando não estão matando atenienses, estão declarando guerra contra seus compatriotas Mas não viemos aqui falar sobre os mortos Viemos? Sabemos que Esparta tomou nossa casa depois do que houve com o meu pater e Negais Queremos ela de volta Veja como fala, criança Mesmo que não more mais em Esparta, eu ainda sou o seu rei Pedimos humildemente uma audiência com você e o rei Arquidamo Para estabelecer nossa cidadania e recuperarmos nossa casa É claro Nada me agradaria mais que isso Arquidamo, porém, ainda não te perdoou por toda aquela... questão do nariz Existe um meio de convencê-lo? Há rumores sobre uma rebelião dos Zilotas e a Kriptéia agrava a situação Eles matam cruelmente os Zilotas, roubam animais e deixam cadáveres apodrecendo nas ruas A Kriptéia constituiu o grande apogeu espartano em treinamento militar A disciplina e o destemor deles faz do exército de Esparta o mais temido do mundo Era Mas a Kriptéia se tornou corrupta e sanguinária E treinar garotos para matar camponeses desarmados não é razão de orgulho Você quer sua casa de volta ou não? Ótimo Mostre aos Zilotas que não apoiamos mais o massacre de seu povo Se teremos nossa casa de volta matando... Menos Enquanto nossos líderes se empanturram e se atabiam Os Polemarcos acham que a vitória será fácil Encerrarei esta guerra a meu favor Tenho uma estratégia? Os Polemarcos atenienses estão paralisados pela indecisão Servem mestres demais Então são lentos a reagir E é aí que você entra Infiltre-se nos fortes deles e mate seus Polemarcos Ah, entendi É a mesma missão Só que de Esparta Toma no teu cu Nem terminei a de Atenas ainda Vamos dar uma olhada aqui Bora ir nesse aqui que está mais perto Tem que fazer três coisas Meu Deus Mas terceira vez que fala do Marcos Supera Esparta corruptos Os reis estão corruptos, né? O que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer aqui? Tem que matar esse cara? Não, não, apaga Não, apaga isso Apaga Não, apaga isso Não, apaga Não Eu ganhei muito tempo Ah, agora Beleza Falou Vamos embora Partiu Leader de Esparta Depois eu falo com o Brásidas Vou primeiro fazer essas três missões aí Morso Meu Deus Meu Deus do céu Moro Zinho Piracuara Aqui Pode moscar Aqui Opa Tacou Meu cavalo Salve Certo Archi 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 O que é aqui? Beleza. Ah. Corre, 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 corre. Tá atrás da gente ainda? Oh, caralho. Aí, ó. Tá atrás de mim? Não. Tinha alguma coisa a investigar ali. Não sei o que, ó. Vou pegar aquele checkpoint. Eu não sei porque eu tenho esse bagulho na minha cabeça de checkpoint, mano. Também é que falar ponto de sincronia ou sincronização é mais difícil do que falar checkpoint. Ponte. Oh, cavalão. Se não passa por aí que é foda, hein? É aqui. Oh, cavalão. Deixa eu ver se tá... Tá muito longe. Nossa. Não compensa. Vamos vazar. Depois a gente pega isso daí. Tá longe as coisas, hein, cara. Os objetivos tá longe um do outro. Caminho que tem. Essa estrada, hein. Pula. Pula. Tô agulhando um forte. Vai, vento. Vai, vento. Vem, vento. Vai, vento. Pronto. Vai, vento. Vai. Vai. O bagulho é só ir matar e já é. Tá bom, o cara tá dormindo lá. Solta. Da puta velha. Pô desgraça, já era tudo o quê? Pô desgraça. Nossa, me deram um combo gigantesco agora. Às vezes eu esqueço que tá no difícil, entendeu? Eu vou relaxado, daí eu morro fácil. Porque às vezes o jogo tá muito fácil, tá ligado? Mas às vezes quando o jogo tá muito eu sinto dificuldade dentro. E aí eu morro. Eles estarão bem alertas aqui. E aí eu morro. E aí eu morro. E aí eu morro. Olha, dois golpes do cara que eu atirou quase tudo na minha vida. Valeu, falou. Pega isso, os caras nunca mais... Vamos ver aqui. Tô sentindo que eu tô fraco. Cara, os caras tão muito fortes pro meu nível, mano. Os caras tão... Tão muito fortes, mano. Eu não tô tancando os caras. Eu posso melhorar. Tchau, gente. Vamos melhorar isso por enquanto. Vamos ver quais missões tem aqui. Ai, ai, vamos dar uma olhada no mapa. Isso aí, tá chatão essa parte. De Esparta, nada a ver, né? Por que eu quero aquela casa lá? Estão me ligando, eu não vou atender. Nunca vi na vida. Deixa eu dar uma olhada. K-N-I-N? Oxi. Deixa eu conversar aqui rapidão. Boa noite, né? K-N-I-N 47 lá de Santa Catarina. Vamos ver. Sabe o meu nome? Oxi. Vamos lá matar os traidores. Oxi, tem um leão aqui. Deixa eu... Vou ter que resolver isso aqui rapidamente. Vou já iniciar live de novo. E aí Vamos lá.